Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório E a gente tá aqui pra pagar Mickey Memo, passar vergonha É o que a gente ganha dinheiro, é passando vergonha, é fazendo coisa que ninguém faz Ninguém entendeu nada Para, Genera Para, Genera Fala, Genera Fala o que tu quer fazer A tua, né? Eu tô, eu amei, eu tô amei Cadê os pão bobo? Fala, Genera Fala o que tu quer fazer O que tu quer fazer? Deixa eu gravar Então, tá gravando Então, seguinte galera Hoje eu tive uma notícia, na verdade eu tive essa notícia há alguns dias Muita barulho aqui, vamos pra lá Tá muito bonito, mas tá muito barulho Eu tive uma notícia há alguns dias De que nós vamos receber na nossa humilde residência Alguns amigos do Jonathan Celebridade Famosos? Famosos Sério? Do Meio Business de Hollywood Do Meio Business de Hollywood Que show bonito Ai o que aconteceu? 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 Milagre? Falar a verdade? É Desse jeito Pega o colchão da rua ali e joga lá É desse jeito mesmo Que o guento Certo? Tipo, ele dá o coxa do cachorro comer Pra pessoa tomar sopa Sim Mais ou menos assim Ele usa a toalha que ele usa nas gravações Que fede mais do que o esgoto Pra pessoa tomar banho Não tá nem aí pro bagulho Sim Só que tipo Tem uma mulher na casa né Daí fica feio pra mim né Os caras chegam lá Os amigos dele chegam lá Aí toma banho, pede uma toalha Eu dou uma toda manchada Que tem mais cheiro aqui do lado Que sei lá o que Que eu já lavo, lavo e não sai cheiro Aí dava pro cara da mamãe Aí ele tá no colchão Tá aquela coisa preta Aquele colchão preto encardido né É né Jana O café dorme de boa também É né Ah de boa Business Que bonito Mas eu não sei se é business Porque eu não sei quem que é Eu já não sei se é business Porque eu não sei quem que é Os amigos Os amigos Do ramo Do ramo? Do ramo Youtube? Não sei Do ramo Business E aí fica O que que acontece? Eu fui gastar um pouquinho de dinheiro Dinheiro que não é meu né Dinheiro meu eu não gasto Porque eu não tenho O que eu tinha Eu gastei já E ainda tô devendo Ah E comprou tudo isso Só que é o seguinte Eu ia Eu queria mostrar pra vocês Esse vídeo Esse vídeo vai ser assim ó Irei receber pessoas business Na minha casa E aí eu vou mostrar as comprinhas pra vocês Ah é isso? Aí eu ia mostrar ali no gramadinho Tudo isso aqui Mas tem muito barulho lá Não dá pra mim sentar ali e mostrar Minhas compras ali no gramadinho Vou achar outro lugar Aí tu diz Por que 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 você não mostra na sua casa E já arruma as coisas É O que que eu não quero? Eu gosto de se diferenciar da eleição O que é? É toda errada Vou achar um gramado Vou espalhar tudo E vou mostrar tudo pra vocês Que eu comprei E já vai entregar sujo né Pra eles Ai daí É Vem a cara dela Vamos achar um gramadinho bem bonito Pra mostrar pra vocês as minhas comprinhas Pra receber os amigos business do João É É Pra mim não faz né Eu sou amigo Ah tu dorme com esse pisado de coberta Tu pega a cobertinha dos cachorros rapaz Vamos lá Vamos achar um gramadinho Ai que perigo Ó Vai mostrar o que tu tinha que mostrar Ai ela vai quebrar o carro Não vou subir Não vou subir porque é meu Eu vou cobrar Viu? Galera é o seguinte Arrumei um gramadinho Que até tô até enfeitadinho lá Vem Dingombel Tá tão enfeitadinho de dingombel De dingombel Então tá perfeito Aham Vou mostrar pra vocês Qual é a youtuber que faz Mostrando as minhas comprinhas No meio do Um posto de gasolina Aham A zona linda A zona linda A zona linda Tá no mostro agora Corta Cortado Nossa Mas isso Tá rasgado Oi 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 Quebra o teu mas não dos outros Tem coisa que quebra Ela quer fazer bonitinho cara Despeja aí O que foi? Meu Deus vai achar que tu tá doando? Vocês vão achar que tu tá doando? Meu, que perigo, viu? Vai! Quase deu uma morridinha ali, né? Eu ia correr aí. Foi essa, né, cara? Para de vir, cara. Meu recebido. O velho da vã levantou. Mentira, que foi o patrão que pagou. Ei, sabe quem serve, vizinho? Dá para fazer? Levar para casa. Eu sou ladrão, rapaz. Dá para fazer minha festa do Natal aqui? Olha, galera, vamos mostrar os recebidos. É um travesseiro. Travesseiro. Porque as pessoas, assim, elas têm que dormir confortáveis. Então, o que vai acontecer? Esses travesseiros vão na minha cama e os velhos vão para a visita. Ah, que bonito. Ah, é claro, sou loucara esperta, né, Cris? Daqui a pouco o Bob vem aqui mandar tirar as casas aqui. Não é dele a calçada? Olha, eu peito alhas. Nossa, muito bonitos. Já está sujando. Já estou sujando o ar, que é onde os cachorros fazem xixi. Pior que... Agora é ela que percebeu. Olha, tudo faz joguinho, entendeu? Ah, combinandinho. Combinandinho. Isso aqui é para botar no tapetinho. Que lindo, cara. E acabou. Tem mais, olha. Nossa. Mas essa é a festa da roupa. É tudo fofinho. Nossa. Muito gostosinho. Que já não está mais. Tem rosinha, azulzinha e cinzinha. Ai, que lindo. Eles vão dormir de rosinha. Vamos. Não, é eu que vou. Já falei que eles vão ficar com o que é velho. Ah, tu co... Isso aqui é para botar na mesa, para também tomar um tapetinho. Aham. E daí tem esse aqui, olha. Tu comprou quanto? 50? Olha, esse aqui. Primeira chave do carro. Meu Deus, agora eu podia te rasgar. Ih, vai quebrar a chave do carro. Olha. Aqui. Ih, já vai rasgar tudo. Dois mil anos depois. Você não pode fazer força. Deita. Ai, meu Deus. Deixo a zero para o pacote. Olha, que legal. Eu vou fazer assim, olha. Ah, agora eu entendi. Não, tem paciência. Olha. Agora eu entendi. Vamos jantar aqui. Pois, tá? Aham. Olha, para que três pratos. Eu sou chique. Tu vai comer em três pratos. Quatro pratos. E mais uma canequinha. Entendi. Ela está até perdida. Já não vai nem falar. Ah, comprou tudo combinandinho, família. Nossa. Sabe que isso aí não vai durar nem três meses, né? É, porque o Janta pega e coloca tudo no lixo. Pegamos ele no folha. Aí a visita vai chegar chique na minha casa. A visita vai chegar. Aí a visita vai ter uma coisa bonita. Olha só. Entendeu? E daí, ó. Só a visita, né? Só a visita. Aí a hora que a visita for tomar, também tem um copo bonito para a visita tomar. Olha, uma aguinha. Um copinho para a visita tomar uma aguinha. E aí, se a visita, vai ter um negocinho para botar uma balinha para a visita, ó. Uma balinha para a visita, ó. E cadê a bala? As pessoas, elas... Eu vou comprar a bala ainda. As pessoas, elas são celebridades. Aí, aqui, ó. A pessoa vai tomar um whisky, um copo de caveira. Tem um whisky car que eu ganhei, o Janta ganhou do Vini, lá para dar a visita. Nossa, eu like tudo. Aí tem fronhos para colocar nos travesseiros. Meus, porque as visitas vão usar os meus velhos. Aham. Né? Porque, né? Ó, branquinho. E o outro copo igual aquele. Daí, ó. Se a polícia vier aqui, não é nada meu. Contrabando. Eu vou falar para a polícia, assim, ó. Ela roubou lá da vanda. Olha, esse aqui vai ficar assim, ó. No meio da mesa, que ele falou. Aham. Ah, que bonito, cara. Aí eu comprei um pano de prato, mas eu estou limpinho. E comprei um tapete para a porta da casa também, ó. Porque eu estou limpinho. Entendido. Ah, daí tem isso aqui também, que é bonito. Desfrido. Comprei tudo desfrido. É desfrido mesmo? Para botar frutas. Vamos ver se é de vidra? Vamos ver se é de vidra? Aqui, eu só queria testar se é realmente. Esse aqui, ó. Porque, tipo, eu não sei se as visitas, quando você vai ficar lá. Aí, assim, ó, para fazer petisco. Ah, meu Deus. Nossa, pra gente, tu não compra assim, né? E aí, eu comprei mais lençol, mais lençol. Daí, eu comprei um negocinho de Natal para botar na mesa, porque vai começar Natal. Daí, eu comprei mais lençol. Mais lençol, mais lençol, mais lençol. Aí, o que mais? Mais um negocinho para botar no meio da mesa. Nossa. Ó, uma square para o marido. Umas calcinhas de costura. Um... Um... As minhas panelinhas... As minhas calcinhas. Pessoal, ela tá doando. 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 Vem, 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 vem. Ela tá doando. Para com você, eu não tô doando. Para com você, eu não tô doando mais. Para com você. Me ajuda a mim. As pessoas vão vir aqui e vão pegar as coisas. Um real cada peça. Olha a bagunça que ela fez, cara. Eu vou levar uns para mim, cara. Eu vou levar uns para mim. Não pode, né? Meu... Não pode abandonar. Olha a bagunça que ela fez, cara. Olha, eu vou embora. Tá, eu te ajudo. Vai, papu. Vamos, papu. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Se vira. Eles vão catar. Eles vão catar. Vai, Jânia. Vai. Vai lá catar. Vai.